Eu estou aqui com Raimundo Osmar, ele é morador da cidade de Bom Jardim e veio à delegacia prestar um depoimento, na verdade registrar um boletim de ocorrência, que ele acabou de ser assaltado nas proximidades da zona rural de Santa Inês, mais precisamente próximo ao povoado Barradiço. Ele trabalha com cobrança e no momento que ele estava fazendo cobranças aqui em Santa Inês, dois homens e uma motocicleta acabaram rendendo ele, levaram o celular e levaram a motocicleta que ele trabalhava. Ele estava em pleno horário de trabalho, começando um dia de trabalho e infelizmente acabaram levando a motocicleta dele. Nós mostramos essa semana uma situação de que outra pessoa, entregador de lanche, acabou também tendo sua motocicleta roubada. Então o número de casos, de assaltos, principalmente levando motocicletas, tem aumentado bastante o registro desses casos aqui na Delegacia Regional de Santa Inês. Raimundo, fala pra gente como é que aconteceu isso. Eu saí da cidade de Bom Jardim, senti do trabalho, aí eu passei, fui bera na ferrovia e apareceu dois jovens, capuzados, um com a arma, outro com facão, e anunciaram o assalto. Quando eles apareceram, eu fiquei apavorado, freiei, um freio brusco, deu tempo de parar a moto, só que eu não controlei ela, ela caiu. Eles só anunciaram o assalto e levaram a moto de trabalho. Muito difícil a situação, né, Raimundo? É balado com uma situação dessa. A moto que você trabalha, sustenta a sua família. É verdade. A situação do Raimundo, o Raimundo acabou de ser assaltado e, infelizmente, levaram um instrumento de trabalho dele. Ele mora na cidade de Bom Jardim, faz cobranças nos municípios vizinhos, inclusive Santa Inês, e teve o seu veículo de trabalho levado. É mais uma vítima dos assaltantes aqui nas redondezas de Santa Inês. Raimundo, fala pra gente com a placa da moto, as características dela, pra que a gente possa tentar, de alguma forma, alguém possa localizar. Como é que é a sua motocicleta? A minha moto, ela tem a placa PSR 7923, uma Titã 160, é X, o ano dela é 2016, é branca e ela tem um rodão prato. Como é que você se sente com a situação dessa, Raimundo? Entregar na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. Deus sabe a necessidade de cada um e eu creio que Ele vai suprir a minha necessidade, aquilo que eu preciso. Entrego na mão do Senhor e das autoridades e das pessoas que estiveram ouvindo, se encontrarem, liguem. O meu número é 9183-8009, podem entrar em contato, que nós estamos à disposição. Eu só tenho que agradecer esse pessoal que vieram aqui, enviado por Deus para gravar e que seja feita a vontade de Deus. A gente lamenta muito mais uma vítima aqui em Santa Inês, dos assaltantes. Muitos casos sendo registrados aqui na Delegacia Regional de Santa Inês. E o modo de ação, o modo operante desses bandidos é sempre o mesmo. Duas pessoas em outra motocicleta acabam rendendo pessoas como Raimundo, que estava trabalhando, começando o dia de trabalho. E, infelizmente, teve a sua motocicleta levada pelos bandidos. E, infelizmente, teve a sua motocicleta levada pelos bandidos.